Esta é a máquina eletrônica da Janome 1050DC. Essa máquina é indicada para acabamentos, aplicações, criar diversos tipos de projetos. Você pode fazer nela quilting, você pode ser zi, você pode pregar botão, zíper, customizar. Enfim, é uma máquina bem completa. Atende muito o que você vai precisar para fazer, uma costura criativa. Ou mesmo, se você quiser ter em casa, uma máquina para você criar peças para a sua casa. Bom, você pode até fazer vestuário também. Vamos falar um pouquinho dela. Ela tem 50 pontos. Entre esses pontos, tem 3 modelos de caseado de botão. Tem 3 pontos de aplique. Você pode também fazer zig-zag, pontos decorativos. Você pode fazer fatim, que é aquele ponto que a gente conhece também como ponto cheio. Você pode usar com ou sem pedal. Muita gente está acostumada com uma máquina de pedal. Principalmente quem tem as máquinas mecânicas. Essa você tem a opção de usar com ou sem pedal. Usando a tecla Start, Stop, você liga e desliga a máquina. E a velocidade, você vai calcular por aqui. Desde uma velocidade bem devagar. Por exemplo, você está fazendo um aplique, colocando um ponto tipo caseado. E você quer fazer uma curva. Coloca mais devagar, para o ponto sair exatamente no lugar. Não, você está fazendo uma costura reta. Você pode acelerar e ir no mais rápido também. Ela tem função de arremate. Então, você pode, quando começa ou termina uma costura, fazer o arremate por aqui. Ou você pode fazer também retrocesso. No começo e no fim da costura. Só para a sua costura não desmanchar. Ela tem a função de subir e descer a agulha. Isso daqui é muito interessante. Principalmente quando você está costurando. E você chega no canto da costura e você quer virar o seu projeto. Você tem que abaixar a agulha para poder levantar o calcador e virar o projeto. Você não vai precisar usar o volante. Você vai abaixar a agulha e levantar por aqui. Você pode ajustar largura e comprimento do ponto. Isso faz com que esses 50 pontos ganhem muito mais pontos no final. Porque cada ponto desse, você pode ajustar a largura que ele vai costurar. E o comprimento do ponto também. Então, dentro desses 50 pontos, você tem essa variedade de largura e comprimento. Que você vai chegar exatamente no ponto que você deseja para o seu projeto. O que é muito interessante nela também é que você pode deslocar a agulha. Alguns projetos, principalmente os projetos maiores. Às vezes a agulha centralizada vai te atrapalhar na hora de você enrolar o seu projeto e fazer a costura. Ou mesmo quando você estiver pregando um zíper, por exemplo, você quer deslocar a agulha. Você pode deslocar para a esquerda. Essa função é sensacional. Um lembrete bem importante, que é praticamente uma dica. O volante da sua máquina, sempre gire ele no sentido anti-horário. Quando você girar no sentido errado, você vai estar forçando o mecanismo da máquina. Isso não é bom. Bom, nós vamos ver agora algumas outras funções na prática, né? Como você faz tensão de linha, trocar calcador, encher linha, encher bobina. Nós vamos ver tudo sobre a 1050 DC. Assista os outros vídeos. Esta é a máquina eletrônica da Janome 1050 DC. Aqui nós temos um painel com 50 pontos decorativos. E temos aqui um painel de LED, onde você consegue ver qual ponto está selecionado. E como selecionar esses pontos aqui no seu painel de LED? Você pode observar que aqui está 00. Este desenho significa largura do ponto. Então, ela já vem pré-programada com algumas larguras e comprimentos. Mas que você pode ajustar conforme o seu projeto. Então, por exemplo, se você quer fazer o ponto reto com a agulha centralizada, é o ponto 00. E ele já vem com 3,5 de largura e 2,2 de comprimento. Mas se eu quisesse fazer um comprimento diferente, eu vou andar com essa seta para a direita. Você conseguiu observar que a seta estava selecionando aqui e eu caminhei e cheguei até aqui. Esse risquinho embaixo do número indica aonde eu vou selecionar. Por exemplo, se eu quiser selecionar largura, eu tenho que ir para lá, né? Com a seta, olha, eu estou selecionando largura. Não, eu quero selecionar o ponto. Com a seta, o ponto está em destaque. Então, esse risquinho embaixo é onde você vai ajustar o seu ponto. Vamos ajustar o comprimento do 00? Venho para cá, estou aqui no comprimento. Ah, eu quero um comprimento maior, maior, seta para cima. Certo? Não, eu quero um comprimento menor, menor, para baixo. E é assim que você vai selecionar exatamente o ajuste do seu ponto. Sempre, antes de um projeto, pegue um retalho do mesmo tecido que você vai usar e faça um teste para você ver a largura e o comprimento desejados. E você precisa também, conforme o tecido, saber a tensão da linha. Então, tensão da linha já é aqui do lado, não é no painel. A tensão da linha, geralmente, é entre três e cinco. Então, você pode notar aqui, olha, que os números três, quatro, cinco, tem um quadradinho do lado. Os outros, não. Mas, é que você, conforme que você estiver costurando, você vai selecionar a tensão da linha que melhor vai ficar no tecido ou mesmo o material que você está costurando. É, porque você pode costurar plástico, você pode costurar papel, neoprene, o que você quiser. Até mesmo couro. Então, muito importante você saber a tensão da linha. Bom, falamos de ajuste, mas e o ponto? Como a gente modifica o ponto? Nós temos que ir selecionar aonde estão os números, né? Tenho que levar para lá. Pronto, estou nos pontos. Ah, vou mostrar uma coisa muito interessante. A agulha se deslocar. Então, a agulha está centralizada. Dica, muito importante. Mas, essa é muito importante mesmo. Sempre que você for selecionar pontos, verifique se sua agulha está levantada. Porque, se ela estiver abaixada e você selecionar um ponto que desloque a agulha, você vai quebrar a agulha aqui dentro da caixa. Então, sempre levantar a agulha. Como que a gente levanta a agulha na 1050 DC? Aqui, ó. Abaixa. Levanta. Tá? Então, você pode fazer pelo volante ou por aqui. Mas, aqui é muito mais fácil, né? Ela já dá essa praticidade de ter o abaixa e levanta a agulha. Sua agulha está levantada. Eu quero mudar o meu ponto que está na agulha central para a esquerda, que é o ponto 01. Então, estou no 00. Eu quero aumentar este número, né? Para cima. 01. Você viu a agulha deslocar? Vamos fazer de novo? Eu vou colocar no 00 e ela vai ficar centralizada. Viu? Quero colocar no 01. Ela vai para a esquerda. Conseguiu imaginar? Se essa agulha estivesse abaixada, logicamente, eu quebraria a agulha. Vamos falar de outro ponto. Então, por exemplo, o 14. Como que eu faço? Eu não preciso ir subindo até o 14, por aqui, né? Então, eu vou subir, por exemplo, até o 4. Aí, eu vou mais para a minha esquerda. E vou subir do 0 para o 1. Pronto! Estou no 14. Então, você pode modificar o primeiro número e o segundo número, até você chegar no ponto que você quiser. Por exemplo, um ponto satin, que é o ponto 44. Então, eu não tenho que ficar subindo de um em um, do 14 até o 44. Eu selecionei o ponto da esquerda e... Pronto! É muito fácil selecionar e ajustar os pontos. Ah, só pra gente fazer mais uma vez. Vamos mexer na largura do ponto 44. Vocês já lembram como é? É, com a setinha para a direita. Pronto! Olha o risquinho aqui na largura. Então, tá na largura 7. Eu quero diminuir essa largura. Eu quero fazer um ponto bem delicado, pequenininho. Eu vou diminuir. Venho pra baixo. Diminuo quanto eu quero. Logicamente, tem um limite. Mas você tem uma grande variedade pra escolher. Ah, eu quero aumentar o comprimento. Fazer um ponto mais alongado. Venho mais um pouco pra direita. Pronto! Tá selecionado o comprimento. Vou aumentar este comprimento. Aumenta? Pra cima. Olha. É muito simples, né? Não tem segredo. É super fácil. E os seus projetos vão ficar diferenciados. E você pode usar a sua criatividade como você quiser. Porque a máquina eletrônica da Janome 1050DC, olha, te dá todas essas possibilidades. É incrível, né? Bons projetos. Bons projetos.